Bom dia, manhã que socorrida! Estamos aqui hoje, mais um Primeiras Impressões e hoje vamos mostrar pra vocês o ASIC GEL Nimbus 26, o Nimbão tinha uma rodagem hoje leve de 40 minutos falando em rodagem, Nimbão é sempre o preferido de muitos corredores que inclusive usam pra maratona, minha maratona também já se inscreve aí no canal, deixe seu like que a gente vai mostrar todos os detalhes do tempo pra vocês e na sequência falamos sobre as nossas primeiras impressões e na sequência falamos Então vamos lá, vamos falar sobre o Nimbão 26 o Nimbão da massa, o Nimbão da galera um dos tênis mais queridos da linha ASIC eu sei que tem muita gente que compra o Nimbão sem nem ver review sem ver se ficou bom, se ficou melhor, se ficou mais macio se ficou com mais amortecimento nem a pessoa gosta do Nimbão sabe aquela relação de amor com o Nimbus? é isso aí, tem gente que tem essa relação e eu tenho certeza que tem alguém aqui assistindo se você é um desses aí já comenta tem o Nimbus 8, 14, 16, 18, 20 coloca aí quais os Nimbão que você já teve aí pro pessoal saber mas pra galera meio desavisada e tá chegando agora a gente vai falar um pouco mais dos detalhes e características que são comuns até na linha Nimbus, né? esse aqui é um tênis que é da categoria de amortecimento é um tênis que a galera usa mais pra suas rodagens corridas mais leves inclusive muita gente usa em provas isso são só indicações isso não quer dizer ai, mas esse aqui é pra... se quiser usar num treino de tiro você usa, problema seu as pessoas criam classificações mas às vezes a pessoa só tem o Nimbão e é o Nimbão que ela vai fazer treino de tiro e tá tudo bem, viu gente? esse aqui tá com 8 milímetros de drop cabedal em journeyknit você consegue ver por alguns detalhes o knit principalmente por essa parte aqui do colar colar que tá diferente aqui em relação à edição anterior cabedal é feito com 75% pelo menos segundo a marca em forma de materiais recicláveis que mostra aí uma preocupação da marca com a sustentabilidade eu acho que isso tem que ser uma preocupação já ser praticamente uma obrigação e tem alguns detalhes aqui que acredito que sejam reflexivos reflexivos, refletivos que brilham no escuro ali até o farol vai aparecer aqui atrás também parece que tem um pouquinho o design deles o que vocês acharam? o que vocês acharam? eu acho que tá bem parecido com a edição anterior em termos de design o toolbox que é a forma que é essa parte aqui principalmente aqui da frente eu acho que... eu acho não sinto que ele deu uma pequena ajustada tá? ele tá um pouquinho mais estreito em relação à edição 25 mas não chegou a me incomodar mas se você tem essa parte do pé um pouquinho mais larga fique atento esse aqui eu usei no número 39 que é o meu número casual acho que o 39 caiu super bem ali pro meu pé durante os dois treinos que eu fiz foram dois treinos de aproximadamente ali 50 minutos não tive nenhum incômodo no sentido de machucar de pegar a calcanhar de apertar dedinho ponta do dedo foi bem tranquilo tem só um detalhe que eu vou falar já já o cadarço dele um cadarço comum ele tem aqui um, dois, três, quatro, cinco furos e mais um furo extra ali pra você usar pra segurar o calcanhar não precisa usar não costuma usar a lingueta dele ela é presa ó, tá vendo? pela lateral aqui do cabedal não tem tanta espuma no peito do pé o colar dele como vocês podem ver tem uma parte aqui acolchoada e como eu falei tem esse detalhe novo em Nietzsche ó, um acabamento aqui nessa parte do colar pra mim não fez tanta diferença só um detalhe tem aqui o negócio você puxar ali pra ajustar ele é meio elástico palmilha dele é removível o contraforte dele você vê que tem uma parte aqui de cima que é mais flexível e a parte aqui de baixo já tem um clipe que ajuda a dar uma estruturada ele é mais firme ou seja, não consegue dobrar e ele vai pegar aqui ó, dessa parte aqui até do outro lado que é pra dar mais uma firmeza ali no tornozelo né, uma estabilidade maior na passada as tecnologias da entressola entre o Flightfall Blast Plus no caso esse aqui é o Plus Eco que também tem uma pegada aí de sustentabilidade é uma entressola muito macia utilizada pela ASICS e uma composição, né sempre, que é o Geo Nimbus, né ASICS Geo Nimbus então eles continuam mantendo o Geo só que agora eles chamam aqui de Pure Geo tá vendo? que é uma parte que fica bem na área aqui do calcanhar e quando você coloca o tênis no pé e firma ali o calcanhar já dá pra ter uma sensação de onde está essa parte aí de Geo é uma parte bem macia mesmo a parte do solado ele tem uma borracha que eles estão chamando de Hybrid ASICS Grip tem uns gripezinhos aqui pra ajudar na atração essa parte tudo borracha borracha aí aqui não tem e você reparar as áreas que tem mais contato mesmo de quem corre independente de quem corre mais pronando mais supinando são os lugares que tem mais borracha vamos ver o peso dele? aqui número 39 ele está pesando 285 gramas pesadinho, né? agora vamos falar sobre as sensações de corrida com ele e também sobre o detalhe que eu comentei que precisava falar pra vocês ele é um tênis da categoria amortecimento então obviamente você vai encontrar muito amortecimento muito amortecimento mesmo ele é um tênis bem macio não importa você entrar com o calcanhar com o médio pé você sente aquela amortecida aquela afundada isso é nítido então se você procura amortecimento muito amortecimento o Nimbão é tiro certo não tem erro ah, quero tênis com amortecimento Marcelo gosto de amortecimento então vai de Nimbão que não tem erro por outro lado todo tênis que às vezes tem muito amortecimento acaba sendo um pouco mais estruturado ele acaba pecando um pouco no peso ele é um pouquinho mais pesadinho mas teve uma coisa que me incomodou um pouquinho mais eu fiz ali o primeiro treino com ele e ele esquentou um pouco o meu pé e olha que não foi nenhum treino tão longo foram treinos de 50 minutos e aí eu falei putz, pode ser a meia né? então eu peguei uma meia que eu costumo utilizar mais no meu segundo treino e ainda tive a sensação de ele esquentar um pouco demais o pé então se você se incomoda com o pé que esquenta ali quando você está fazendo o seu treino fique atento a isso que pode ser um incômodo agora se você não liga para isso ou se você é de uma região que às vezes é muito frio esquentar o pé às vezes é até bom né? é só um detalhe que é importante a gente ressaltar das sensações que a gente teve e você já tem um Nimbão 26 se você já tiver um Nimbão 26 comenta aí faz o seu review fala Marcel realmente esquenta demais Marcel você está muito louco não esquenta não eu gosto muito do Nimbus não tem problema acho que tênis é muito pessoal cada um tem a sua percepção é importante que você compartilhe a sua aqui também com a gente se tiver alguma dúvida também pode colocar aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar então resumindo é um tênis para quem busca amortecimento é um tênis que eu acho legal para realmente para as rodagens porque eu acho que para treinos mais rápidos essa maciez esse excesso de maciez que o Nimbão entrega às vezes na hora que você precisa ali da explosão ali para a velocidade de você dar uma arrancada essa moleza às vezes eu sinto que atrapalha um pouco então tênis para você rodar mais leve mais de boa aquele trote para esse bob curtindo o rolê e o preço Marcel o preço de lançamento dele está R$1.199 ou seja R$1.200 pila é um preço que a gente sabe que aperta o bolso do afegão médio mas tem muita gente que gosta de aproveitar o hype e comprar o tênis no lançamento quem quiser comprar o tênis no lançamento o link está na descrição do vídeo você comprando por esse link você dá uma força aqui para nós e para quem não gosta de gastar muito essa é a hora de aproveitar Nimbão 25 normalmente sai em promoção costumam aparecer descontos das versões edições anteriores de 30 até 40% já havia até de 50% então fiquem ligados inclusive vou deixar o link do nosso Telegram aí na descrição do vídeo que todas essas ofertas descontos que aparecem a gente compartilha lá no Telegram e também no Whatsapp se você preferir grupo de Whatsapp também tem lá está tudo na descrição do vídeo participa porque quando aparece qualquer tipo de oferta a gente já compartilha por lá se esse vídeo te ajudou em alguma coisa clica aí no Valeus e se você já participa aqui do nosso canal gosta do nosso conteúdo você pode se tornar um membro um sócio da firma só clicar no botão em seja membro a partir de R$1,99 por mês você ajuda muito na nossa produção de conteúdos e a gente é muito grato para essa galera que nos ajuda aí os sócios da firma fechou? espero ter ajudado vocês aí ficamos por aqui até o próximo vídeo valeu fui Fui